Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E vamos hoje para mais um episódio aqui no jogo dos Guardiões da Galáxia! Imaginem... onipotência ambivalente, vagando na escuridão. Ah, por falar em escuro! Assim era minha solidão celestial, poder sem propósito, até que Raker o revelou. Sua tripulação agonizava, assolada por uma mazela que eu mesmo mitigava miraculosamente. Uma nave cheia de doentes simplesmente topa com alguém que tem poderes de cura? Éramos necessitado e necessário, sintoma e salvação. Eles veneraram minhas virtudes e me declararam divino. Acho que sabemos onde isso vai parar. Eu não sei onde isso vai parar. Aí vem a parte assustadora! Diante de um secto de seguidores, uma satisfação sinistra surgiu em meu ser. E nas sombras, ela sussurrou. Tristes toros, o apetite atiçam. Almas aflidas, a sede saciam. Soberba suscitou sede. Uma cobiça cruel conhecida como... Magos. O que ele... queria? Devoção absoluta. Eu também ouvi essa voz e então não pude ouvir nada mais. Agulação. Flagelação. Ânsia por angústia e aflição. Bem que eu falei que era a parte assustadora. Eu me tornei pura putrefação. Atormentado pelo meu poder. Minha joia já não me jubilava. Então resolvi retirá-la. Retirar? Como? Uma maravilha mecânica desenvolvida por Raker tiraria da minha testa a joia e minaria o mal que maculava meu ser. Tradução. Você deixou o Raker roubar seus poderes. Apesar de suas atuais ações, ele era naquele dia... meu amigo. Ele jurou separar a santidade da sortidez para que meu dom pudesse ser desfrutado sem dano. Claro, mas quem está desfrutando? O Raker está certo. O Raker sabia exatamente o que estava fazendo. Ele é mesmo um mestre da manipulação. Droga! Agora também estou falando assim. Não culpo meu companheiro de confiança. Nosso experimento equivocado quase nos aniquilou. Como você explica que seu amiguinho pegou a joia e agora está dominando a galáxia inteira? Não posso. Acho que posso responder essa. Quando rejeitei a promessa, eu estive na mente da Nick. A Corel estava lá, tentando me mostrar alguma coisa. Peter não pode confiar em nada do que vi uma. Mas isso era diferente. Parecia diferente. Ela me levou de volta a Zeke e eu vi esse tal de magos. Eu vi ele se unir a Nick e... Também vi ele matar a Corel. Olha o que você está dizendo. Se ela morreu, como ela te mostrou isso aí? É possível. Talvez sua alma esteja aprisionada na joia, coexistindo com a criança. Quer dizer que é possível trazer ela de volta? A essência pode ser retida, mas não restaurada. O eco dela atua como uma âncora, de modo que magos manipule a menina. Então é o que a Corel disse. A Nick precisa aceitar a perda. Não é algo fácil de aceitar. O apetite de magos é insaciável. Se não for detido, ele devorará todos. A gente vai precisar de um plano daqui. Então, vê se planeja depressa, porque o nosso tempo está curto. O elo entre magos e a matriarca deve ser rompido. A hospedeira alimenta a avidez atroz. Então, a Nick é como o líder dos vampiros? Se a gente cura ela, o resto fica livre. Por que não disse isso? Tá, primeiro passo, achar a Nick. Segundo passo, convencer ela que a mamãe não vai voltar à vida. Terceiro passo, tirar aquela joia dela e quebrar a cara desse tal de magos. Você ostenta obstinado o otimismo? É, esse aí é o senhor otimismo. Chega até a encher o saco. A joia é tanto prisão quanto ponte para magos. E uma jovem mente é mais maleável. Se magos dominar a mente da menina, ela pode não sobreviver à separação. Não vamos deixar isso acontecer. Eu não quero ser chato como o Douradão, mas como é que vamos achar a garota? O que você... O que tá com... Eles têm um vórtex. Podem ir a qualquer lugar. Converte a qualquer lugar. Vocês têm que ir. Agora. Por que tô com a impressão de que você não vem com a gente? Esse é o meu povo. Alguns vão sobreviver se eu ficar. Então vamos ficar e ajudar. Fujam. Estarei onde precisarem quando for preciso. Eu acho. Só confiem em mim. Só não vai morrer. Tô finalmente começando a te entender. E aí, quer sentar a bunda, Lourinho? Você tá me deixando nervoso. Pouco me importa seu nervosismo. O que eu fiz? Este plano precário se prova mais medíocre a cada momento. A Madonna deveria estar entre nós. Ela sabe o que faz. Às vezes. Que pérfido os pecados cometi para ser acometido por tão tribulada tripulação. Ele... Ele roubou meu quarto? Nenhum latido do Cosmo. O Glute vai continuar tentando. Onde tá aquele falastrão? Ele tomou o alojamento de Peter Quill. Demonstrou sua dominância destemida. Não começa. Eu até diria. Quem precisa dele? A gente precisa. Então conserta logo isso, Quill. Só tenta não deixar ele mais irritado do que já tá. Se for o caso de lutar até a morte, eu honrarei o resultado. Se ele te matar, as armas são minhas. Eu não apostaria no Peter. Na última vez, precisou de nós cinco pra derrotar ele. Ainda não acredito que ele pegou uma das minhas... Nós já combatemos esse homem? Eu me lembro de ter enfrentado a Madonna Celestial num vilarejo e que depois a promessa devorou minha alma até que vocês me encontraram. Gamora, você acha certo deixar amantes enfrentar sozinha a igreja? Ela não vai lutar. Ela vai ajudar na evacuação. Talvez todos possam se esconder nas cavernas. Quem vai deixar a igreja continuar o planeta natal? Gamantes diria que as pessoas são mais importantes que o planeta. E ela sabe que a igreja não será detida enquanto não resgatarmos a Nikki. Você parece confiar plenamente na Madonna Celestial. E ela é uma das poucas pessoas em quem posso confiar. Jura? Ela me tira do sério. Por ser mais inteligente que você? E mais gentil. Eu sou peludo. Aí, esse apelido me dá nos nervos. Posso ser peludo, mas não sou fofo. Muito menos fofinho. E aí, Quill? Olha quem parece estar de bom humor. Hã? Pareço? Tive uma ótima ideia. Uma nova extensão pra pistola. Tô doido pra construir. Bom, agora que a gangue tá reunida e a gente tem um minuto pra respirar, acho que você merece um agradecimento oficial pelo que você fez em Lamentis. Quill, eu... Eu sei que você não gosta dessas coisas piegas, mas... Tô falando sério. E saber que você sofreu na mão daqueles cientistas não só faz o meu sangue ferver, como também coloca tudo em perspectiva. Ah, fala sério. Era só uma porcinha. Eu não sei se teria conseguido superar algo desse tipo. Você salvou as nossas vidas, cara. Você merece um elogio. O roedor salvou suas vidas e havia cientistas envolvidos? Tenho muitas perguntas. Bom, guarda pra próxima vez que a gente for beber junto, cara. Acho bom você levar alguma coisa. Aproveitar que finalmente eu tenho uma bancada e deixou gastar ali os meus componentes. Tenho 1520 componentes simples e 490 dos componentes, os mais caros, os avançados. E você já aproveita pra deixar o seu like no vídeo, inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil e ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades. Quer falar comigo? Deixa seu comentário aí que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E compartilhe o vídeo pra apresentar o trabalho do canal pros seus amigos. Vem cá, e aquele aumento, hein? Por acaso você... Você fechou a porta do refrigerador. Pois é. Eu faço isso às vezes. Achei que era o único que se dava ao trabalho. Eu achei que eu era a única. Certa vez, presenciei a árvore e fechá-la. Ainda bem que voltou pro nosso lado, Drax. Tenho a impressão de que vamos precisar muito do destruidor. Estarei pronto, Peter Quill. Já presenciei a ameaça que Magos representa. Ninguém devia sofrer com as mentiras malignas dele. Sou imensamente grato a todos vocês. Será uma honra lutar ao lado de vocês com todas as minhas forças. É força pra caramba. Vamos lá com você, portão. Estamos prontos pra dar um belo chute no traseiro desses fanáticos. Só espero que nosso convidado concorde com o plano de golpear nádegas. Ei, Warlock. Abre a porta. Esse é o meu quarto, sabia? E essa é a capa da minha fita cassete. Você produziu esta pequena poesia? Isso não é poesia, é música. Hard rock. É pra ter guitarras, e baixo, e bateria. Escrituras esdrúxulas. Assim como o escritor. Tá bom. Qual é a sua, cara? O que eu fiz pra te irritar? Sua liderança lamentável levou Madonna a nos largar quando precisávamos de seus talentos para atravessar o território telepático. Amantes teve um bom motivo pra ficar. Precisamos resgatar a Nick, vazar, e aí podemos encontrá-la de novo. Suas táticas tênues sustentam-se na sorte. Consegue me convencer de que suas míseras medidas podem consumar a missão? Minhas míseras o quê? Sua mísera índole. Enfrentamos um oponente como nenhum outro antes, que se orienta por um ódio por esperança. Mago, certo? O seu gêmeo do mal. Ele é o nosso oponente. Frente a tal fogo, o fato o consegue conduzir. Mas seu deslumbre é tão somente inocente, intrépido. Você corteja como um galo inseguro, incerto de sua estatura. Isso significa o que eu tô pensando? Você caminha na praia com pernas de pau enquanto é engolido pela elevação da maré. A liderança deve derivar do amplo anseio no seu âmago. Assim será? Sim, com certeza. Sábias palavras. Simples e objetivas. Porém provocadas por minhas preocupações. Sua conduta difere distintamente de meu decoro mais disciplinado. Talvez a gente possa chegar ao meio termo. Isso. Uma jura. Você promete proceder com o maior impulso? Honrar os períodos perturbados de sua alma e não mais se deixar ser dirigido pelas dubiedades do destino? Tá bom. Cara, o que você quiser. Então jure. Eu juro que serei um bom líder, que serei decisivo e... que não vou deixar a Mantis fazer o que ela quiser. Estou parcialmente reconfortado. E você, Professor Paspalho? O que me garante que não vai mudar de ideia quando encontrar o Raker? Por que me aliaria a ele? Vocês dois não eram melhores amigos? Nós fomos parceiros por um período passageiro, durante o qual testemunhei a imensurável extensão de sua tristeza. Ele lamenta a morte do filho. Então esse é o motivo disso tudo? A igreja? A matriarca? Ele quer o filho de volta? Mas isso não é possível, certo? O Magos não consegue... Não. Não dá. Então, podemos contar com você? Quando se reunir com o Raker, esse cara precisará cair. Indubitavelmente. Espero que o Peter Quill tenha convencido o nosso convidado a lutar conosco. A julgar pelo tom de voz, ele estava mais irritado do que convencido. E então, como foi? Frustrante. Foi como falar outra vez com a Susan Harris no Festival de Verão. Essa não é a humaninha que você tentou impressionar com trutos de ioiô? É. E correu tão bem quanto a conversa com o cara da capa. O que é ioiô? Talvez só a gente possa deter a igreja em lugar nenhum. Está pronto? Lêncio. Está preocupado com o vira-lato. Diz que seria melhor ter a ajuda dele. Eu não imaginava que o Cosmo deixaria a igreja dominar a estação. Mas se ela tem acesso ao córtex, o Groot não pôde falar com o Cosmo, né? É, não deu. A árvore é persistente e continuará a tentar. Era ele quem mais acreditava que a gente ia te trazer de volta. Eu não sei se é otimismo ou teimosia, mas com ele isso funciona. Deve ser por isso que a gente não consegue falar com o Cosmo. Se você não responder, vão vaporizar a gente. Eu cuido dessa comunicação. Cai dentro, parceiro. Olá, viajante. Você aceitou a verdade da promessa divina? Sim. Minha esposa e minha filha estão comigo. Graças à matriarca pelo presente. Que a promessa se cumpra. Você pode pousar na base espacial. Ah, os bares, as casas supostas. Fazer as peluncas de um macarrão. Talvez não gosteja tão ruim assim. Eu aposto que está pior. Raker reúne regimentos. Enquanto esperamos nos bastidores. Já vamos pousar no meio de um carro. Mas que flaca é essa? Pronto, sai do caso de que ele está se achando um borboleto. Ele é um homem que é de novo. Só espero que ele distraia a igreja enquanto procuramos a Nick. Eu achei que fosse dar um jeitinho de passar pela segurança, Maromba. Sou bastante adepto à farsa. Vamos precisar de mais do que isso para chegar ao córtex contínuo e resgatar a Nick. Principalmente com o Norinho abandonando o barco. A gente devia tentar achar ele. O tempo esgotou. Não podemos perder o foco se quisermos salvar a garota. O Drax está certo. Vamos torcer para o Warlock causar um pouco de estrago também. Então, confronto final contra o Raker. Dessa vez, você acaba com ele de verdade. É o que eu pretendo. Não vamos sair daqui sem a Nick. Toma conta da Milano, tá? Cuida para que a nave ainda esteja aqui quando a gente voltar. Eu sou o Groot. O Groot quer que saiba que ele vai fazer de tudo para salvar a sua filha. Quer saber? Acho que meio que entendi isso. Sua filha está até o pescoço nessa, Quill. A mãe dela morreu, cara. Se o Warlock está falando a verdade, aquela coisa dentro dela está usando a morte da Corel para manipulá-la. Eu entendo. Não vai ser nada fácil tirar ela de lá, mas eu vou morrer tentando. Tá pronto, Drax? Estou. Minhas lâminas são tão afiadas quanto a língua do Groot. Isso foi uma metáfora? Foi uma comparação. Vamos nessa. Hora de salvar a Nick. Peter! Peter! Beleza. Fiquem tranquilos. Deixa que eu cuido desses caras. Sejam bem-vindos, viajantes. Vieram testemunhar a consecução. É o quê? A concretização da promessa matriarca. O início de um novo mundo. Um mundo sem morte, sem dor, sem medo. Vocês deviam saber disso. Vocês não foram fecados autorizados por usar aqui. Hã? É claro que fomos. E como não sabem da consecução? Há algo de errado. Esses heredos precisam ser detidos. Mata cá! Mega habilidade desbloqueada. Fúria de catate. Finalmente desbloqueei aí o quarto poder agora do Drax. Adam Warlock pensando que é uma borboleta pulou da nave, como foi dito aí. É uma brincadeira a nós termos encontrado ele no meu vídeo passado no casulo. A gente ter encontrado ele num casulo é uma referência aos quadrinhos, porque o Adam Warlock surgiu de um casulo. Ele nasceu de um casulo. O Adam Warlock foi criado por cientistas de uma organização criminosa que era conhecida como Colmeia ou Colmeia Enclave, depende de onde você lê. E essa organização queria produzir, queria dar vida a um humano perfeito. Um humano perfeito que representasse aí a evolução da humanidade, né? E aí eles produziram o Adam Warlock. O Adam Warlock nasceu e ele era chamado de ele. Ele não tinha nome até então. O Adam Warlock era chamado de ele. Só que aí o Adam percebeu que os criadores eles eram malvados e tal e queriam utilizar o Adam, que é absurdamente poderoso. Queriam utilizar ele para os propósitos malignos aí dessa organização criminosa. E aí o Adam Warlock, que não tinha nome, ele rapou fora. Ele sumiu. Ele foi embora, só que apesar de ele ser um adulto, né? Ter o corpo de um adulto, ele tinha acabado de nascer. Ele tinha uma mente de criança ainda, né? E ele... O Adam Warlock, se eu não me engano, ele surgiu pela primeira vez. Foi nos quadrinhos dos... Oh meu Deus. Do Quarteto Fantástico. Isso foi década de 1960, né? E aí depois, um bom tempo depois, acho que uns dois anos depois, ele apareceu pela segunda vez num quadrinho do Thor. Ele aparece nas revistas do Thor. E na história com o Thor, ele rapta a Sif, a Lady Sif, que é a esposa de Thor. Você tem que ser muito macho pra você chegar em Asgard, roubar a mulher do Thor, né? O Thor ficou furioso, foi atrás do Adam e quase matou. Aliás, o Adam Warlock, ele fugiu assustado e tal. E ele se escondeu dentro de um casulo novamente pra se regenerar, né? Ele nasceu de um casulo e ele pode produzir aí esses casulos. Quando ele sai do casulo, ele sai renascido do casulo, tá? E quando ele sai do casulo, ele é encontrado por um personagem da Marvel chamado Auto Evolucionário. Que entendeu, né? Aquela evolução, aquela beleza que tinha aquela criatura que até então não tinha nome. E o Auto Evolucionário meio que se torna... Olha que legal! Traje Imperativo Thanos encontrado. Esse traje é um traje dos quadrinhos. Tem uma história em quadrinhos onde o... O Drax, ele usa esse traje aí, né? Então esse tal de Auto Evolucionário, ele meio que se torna um pai. Uma espécie de pai aí pro Adam Warlock. E esse Auto Evolucionário meio que dá um propósito de vida, né? E até dá o nome, o nome... Adam, tá? O nome Adam, Adão, né? Foi dado ao Adam Warlock porque ele é o primeiro de uma nova espécie. Um humano perfeito. Como ele é o primeiro homem, então aí a referência é a Adam. Warlock, Warlock significa bruxo e tal. Que é meio pra mostrar o poder dele, pra impor medo nos outros, né? Então é o Adam Warlock, o Adão bruxo. Tem o Adão negro lá da DC. Você tem aqui o Adão bruxo, o primeiro homem aí e tal. A história do Adão negro tem uma semelhança em relação a isso aí. Foi graças a esse Auto Evolucionário que o... O Adão Warlock, ele recebeu a joia da alma. Então aquela joia amarela que eu encontrei aqui no jogo, como eu falei, depois que apareceu o Adão Warlock, as coisas ficaram claras aqui. Aquela joia que eu encontrei, eu achei que era a joia da mente, porque estavam controlando a mente das pessoas. Mas não é, é a joia da alma. É a joia do infinito da alma, a joia que o Adão Warlock tem. Então as coisas estão começando a fazer mais sentido. O Adão Warlock, eita nóis. Todo mundo quer algo que não pode ter. Tá, mas esses figaristas desconfiavam de qualquer um que desse a eles alguma coisa de graça. Ah, não sei, Rocky. Como a Gamora disse, todo mundo quer alguma coisa. A igreja se molda de acordo com o indivíduo. Acho que a maioria ia acabar cedendo. Ou seriam mortos. Uma escolha é nada fácil. As malditas baterias da fé estão pra tudo que é... Talvez tenham construído outra arma de raios gigantes dentro do contexto contínuo. Pra extrair a fé... Mais componentes aqui. Então nos quadrinhos, o Adão Warlock, ele tá relacionado com a história dessa igreja da verdade universal. Ou igreja universal da verdade. E nos quadrinhos ele encontra um líder dessa igreja que é o Magus. Depois ele descobre que o Magus é ele no futuro. Por isso que a Mantis, ela fala, quando aparece aquele... Aquele... Aquele bicho que saiu da joia da alma, apareceu um bicho e tal. Depois ele aparece na forma do Adão Warlock. Que o Adão pergunta, o que que é isso? E aí a Mantis fala assim, isso é a parte feia da sua cabecinha. Por quê? Porque o Adão Warlock, ele vai virar o Magus. E aí nos quadrinhos, o Adão Warlock, ele prende o Magus na joia da alma. Tem várias histórias lá. Tipo, tem um momento, por exemplo, que... Caraca, apertei isso sem querer. Que raiva! Não era pra ter feito... Não era pra ter feito isso. Tem um momento, por exemplo, nos quadrinhos, nessa história aí do Adão Warlock, que a Gamora morre, por exemplo. E aí eles guardam também a alma da Gamora na joia da alma. Então o Adão Warlock, ele encontra o Magus, que é o Adão Warlock do futuro. E aí o Adão Warlock, ele tá conversando lá com o Magus, eles têm um embate e tal, não sei o que. Só que o Magus começa a mostrar pro Adão Warlock que ele vai virar o Magus, porque é ele do futuro. Ele fala assim, meu, não tem o que você fazer. Você vai virar isso, você vai se tornar isso. Mas o Adão Warlock, ele luta contra isso e o Adão Warlock, ele prende o Magus na joia da alma. Então aquilo que saiu da joia da alma, quando eu peguei a joia da alma lá atrás, aquilo que saiu era o Magus, essa entidade, esse bicho que aparece aí no jogo, né, todo espinhoso, meio cinza, meio preto, é o Magus que é o Adão Warlock do futuro. Então o Adão Warlock tava preso na joia da alma. Agora, como que a joia da alma tava dando sopa aí e eu encontro ela jogada no chão, aí é outra história. Aí é outra história, é uma história mais complicada. O sacerdote disse que trariam... Eles não conseguem reviver os mortos, especialmente após salvarmos a Nick. Alba, ele não para de falar desde o primeiro dia. Sobre como a Nick e o tal de Magus podem estar entrelaçados demais pra salvá-lo. Ele disse isso? Até aí ser tudo é mais fácil de entender. É, o pessoal até que dessa vez não tá falando tanto, né? Bom, nessa história aí da joia da alma, o Thanos tá nessa história, por isso que ele aparece aqui. Nessa história quem mata o Thanos é o Adão Warlock e é o Thanos que mata a Gamora, que tem a sua alma preservada na joia da alma. Mas o Thanos morre pelo Adão Warlock e aí o Thanos, como ele morre, ele encontra a morte, é claro. E ele se apaixona pela morte. No universo cinematográfico da Marvel, a explicação de que o Thanos quer um genocídio universal, a explicação é outra, né? É uma explicação lógica, porque o universo não tem recursos pra tantas pessoas e tal e não sei o quê. Nos quadrinhos, por vezes, a justificativa do Thanos ser um genocida é que o Thanos é apaixonado pela morte. O Thanos morre, tá? E ele conhece a morte. E a morte traz o Thanos de volta pra vida, né? Até porque a morte não gosta muito do Thanos, não. E aí o Thanos, pra agradar a morte, ele quer matar o maior número de pessoas possível, porque quanto mais ele mata pessoas, mais ele fortalece o reino da morte. Então, nos quadrinhos, por vezes, você entende que a justificativa do Thanos ser um genocida é amor pela morte. Olha, é uma coisa meio, né, até metafórica. Ele ama a morte e por isso ele mata. Faz todo sentido do mundo, né? Ele ama a morte e por isso ele mata. Então ele conheceu a morte, ele ama a morte, então ele mata, ele quer matar o maior número de pessoas no universo, porque essas pessoas estarão sob o domínio da sua amada, a própria morte. Então isso acontece aí no... Nos quadrinhos, né? Isso acontece nos quadrinhos e essa história, ela é modificada, ela tá diferente no universo cinematográfico. O que é legal, né? É legal a história do... A história no universo cinematográfico é legal, mas até a justificativa do Thanos ir buscar as seis joias do infinito é essa, porque ele voltou da morte. Ele volta da morte, a morte manda ele de volta pro mundo dos vivos, e ele quer matar pela morte e pra isso ele vai atrás das joias do infinito. Então é uma justificativa diferente nos quadrinhos. Certeza que quando eu passar por aqui, a gente vai pra mais uma cena não interativa aí de meia hora, pelo jeito a gente está indo para o final do jogo, então eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque eu acho que meu próximo vídeo talvez seja o meu último vídeo. Então nós continuamos a partir daqui no meu próximo vídeo. Quero agradecer a você que deixou o seu like, você que tá inscrito aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho, compartilha esse vídeo, tem o botão compartilhar, ou copia o link, manda no seu grupo de WhatsApp aí pros seus amigos, que a coisa mais legal que você faz pra apoiar o trabalho do canal é apresentar o canal pros seus amigos, assim eu consigo trazer cada vez mais vídeos de mais jogos. Então é isso aí meus amigos, fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!